Relíquias da Cruz Verdadeira Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, fez um imenso trabalho arqueológico na Terra Santa a fim de redescobrir e percorrer os caminhos de Jesus. Encontrou assim a verdadeira cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo nas proximidades do local da crucifixão e do local do sepultamento. O local onde Santa Helena encontrou a Cruz Verdadeira se encontra atualmente dentro da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Santa Helena encontrou junto das duas cruzes dos ladrões, que também haviam sido crucificados. Para distinguir qual seria a cruz de Jesus, Santa Helena as levou a uma mulher enferma e mandou que ela tocasse as três cruzes. Ao tocar a cruz do Senhor, ela ficou curada e assim se distinguiu a cruz verdadeira. Primeiramente, a Santa Cruz foi dividida em três partes principais, mas posteriormente foi dividida em pequenas relíquias que foram enviadas para várias partes do mundo. Durante as Santas Cruzadas, muitas batalhas foram ganhas de forma prodigiosa e muitoDelete.